Banda 007 Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Amor, proibido, amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei, mas fui sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe, é meu e seu Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe, é meu e seu Banda 007 Eu acho que me apaixonei pela primeira vez Que juro não foi combinado, mas aconteceu O amor proibido, amor sem juízo Que dói no peito Sabes que lutei, mas fui sempre vencida Não tem mais jeito Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe, é meu e seu Uou, 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 uou Parece Julieta e Romeu Uou, 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 uou Esse problema sabe, é meu e seu